Empresários brasileiros pretendem investir mais em Cabo Verde para aproximar o Brasil de Cabo Verde, estendendo-se ao mercado dos principais países da CDAO. Esse assunto foi abordado durante um fórum de negócio com empresários nacionais e internacionais. Mirando novas formas de fazer negócio para aproximar o Brasil de Cabo Verde e estender o mercado dos principais países da CDAO, investidores e empresários brasileiros encontram-se reunidos durante três dias para debaterem formas de investimentos no país. A intenção, segundo os organizadores, está a ser refletida durante um fórum com empresários nacionais e internacionais, promovido por um grupo de empresários que querem abrir as portas de entrada no mercado africano através de Cabo Verde. Então o objetivo aqui é fazermos um matchmaking logo direto, portanto nós durante um processo que demorou sensivelmente um ano e meio fizemos uma série de webinars com todas as confederações, desde a indústria e com toda a parte empresarial brasileira. A partir de ali fizemos um convite direto aos empresários para virem a Cabo Verde nesta iniciativa e depois nós durante o período antes dos empresários virem para cá casamos essas mesmas empresas com o ecossistema empresarial local. São cerca de 10 empresas brasileiras de diferentes áreas de atuação, representadas por cerca de 30 pessoas, com vista à prospeção do mercado e o ambiente de negócio. Eu acho que, falando do ponto de vista do Brasil, eu acho que há potencial para um incremento comercial de negócios, de investimentos muito maior do que existe. Eu acho que tudo começará a ir para frente com mais velocidade, a partir do momento que sejam restabelecidas as ligações aéreas diretas entre o Brasil e o Cabo Verde, como houve no passado. Temos informações de que deverá ocorrer isso até o final do ano, a parte aérea e também as linhas de navegação comercial para trazer produtos de Cabo Verde para o Brasil e do Brasil para Cabo Verde. O governo brasileiro está a dar apoio institucional a esta iniciativa, que a consideram positiva, referiu a mesma fonte.